A saúde prisional é o tema de um livro escrito por três professores de Natal. Eles fizeram um trabalho dentro dos presídios do Rio Grande do Norte e vão divulgar os resultados no próximo mês, em maio. Sobre o assunto, a gente conversa agora com o professor Rafael de Albuquerque Figueroa. Boa noite, professor. Olá, Êtalo. Boa noite. Tudo bem? Vocês levaram a imagem humana, um ano e meio, desenvolvendo essa pesquisa. Conta pra gente um pouquinho dessa experiência, como é que foi que vocês desenvolveram esse projeto. Exato. A pesquisa teve como ponto de partida um convite realizado pelo Poder Público. O desembargador Cláudio Santos, que na época estava na Corte de Doria Geral de Justiça, fez um convite para que algumas instâncias realizassem ações nos presídios. E, em virtude disso, nós fizemos inicialmente um levantamento, uma pesquisa acerca das condições de saúde, para que, posteriormente, a gente começasse algumas ações. Então, em setembro de 2011, nós começamos uma pesquisa, um levantamento quali e quantitativo. E, em 2012, nós começamos com ações focadas em algumas unidades prisionais. Esse foi o começo da pesquisa. Certo. E aí, vocês fizeram visitas, conversaram com os presidiários? Como é que foi que aconteceu? A princípio, nosso foco era nas mulheres presas, por isso que esse livro, que vai ser lançado em maio, tem principalmente esse foco. Então, nós começamos com o CDP Feminino de Panamirim. Depois, tivemos uma exceção na João Chaves, também na aula feminina. E também tivemos uma pequena exceção em Alcaçuz, porém, com os trabalhadores, no caso, os agentes penitenciários. Professor, qual foi a primeira impressão que vocês tiveram ao adentrar aí nesses centros, nesses presídios? Como é que a realidade vocês encontraram? Então, era um campo absolutamente novo para todos os professores, envolvidos, inclusive, para mim. E, claro que a gente já imaginava o que encontrar, mas algumas surpresas apareceram. Por exemplo, as condições relacionadas às mulheres grávidas que estavam presas, as mães que também tinham seus filhos e conviviam ainda com seus bebês dentro da prisão, revelaram alguns elementos curiosos. Além disso, por exemplo, a gente não imaginava que o índice, que o consumo de psicotrópicos, da medicação controlada, aquela medicação aí, muitas vezes, ansiolítica, os antidepressivos, era alta. Então, a gente encontrou um número elevado de mulheres que consomem esse tipo de medicação dentro das prisões. Então, esses foram alguns dados que chamaram a atenção, dentre outros. Os profissionais, os agentes que estão envolvidos ali, que trabalham, eles também passaram por, fazem parte desse projeto, desse estudo? A gente teve uma pequena inserção, agora esse projeto está parado, mas deverá ter continuidade, assim que a SEJU que autorizar, mas a gente teve uma pequena inserção com os trabalhadores, e o que a gente constatou é que os efeitos deletérios de um cárcere, de uma prisão, não são sentidos apenas pelos presos, mas pelos trabalhadores. A gente, comumente, tende a discutir direitos humanos e pensar sempre no preso, enquanto alguém que tem o direito violado, mas a gente não imagina que o trabalhador do sistema é também um sujeito que, muitas vezes, tem o direito violado, trabalha sobre condições adversas, trabalha em condições insalubres, em condições materiais precárias. Então, a gente conseguiu constatar que esse sujeito é também, ou deveria ser alvo de uma atenção maior de pesquisadores e do poder público. A professora Sombra vai contar aí com uma série de resultados. Eu queria que o senhor pontuasse alguns para a gente agora. Perfeito. A gente tem, como eu falei, alguns resultados com relação aos trabalhadores. Tem um capítulo específico sobre os agentes penitenciários. Tem, inclusive, uma agente penitenciária que escreveu um capítulo, que está nesse livro. Ela fala sobre os dilemas do trabalho do agente penitenciário. Nós temos uma parte do livro que está focado mais em questões clínicas, questões da psicologia clínica voltada para as mulheres presas. Então, nós temos, por exemplo, reflexões sobre o grupo terapêutico que foi realizado com as mulheres, numa perspectiva da psicanálise. Nós temos reflexões sobre as mulheres que estão grávidas ou que são mães dentro do cárcere, como é que se dá as condições psicológicas dessas mulheres. Nós também temos reflexões sobre o uso de psicotrópicos por mulheres. Temos também uma outra parte que foca mais com relação aos direitos humanos. Então, a gente tem, por exemplo, uma discussão sobre o acesso às políticas e programas de saúde por essas mulheres. A dificuldade que é, quando a gente tem uma mulher presa, a dificuldade que é fazer com que essa mulher tenha acesso aos programas de saúde. Muitas vezes, pela própria rejeição e dificuldade que o serviço de saúde tem de atender essa população por preconceito, pelo estigma, pelo medo, às vezes, que tem. A saúde seria, então, um dos pontos mais, um dos pontos principais. É, a saúde é o grande mote do livro, claro, com pequenos vieses. E de posse desse material, o que é que vocês vão fazer agora? Vão entregar isso ao poder público, já que o poder público, quem deu o pontapé, incentivou? Perfeito. A gente espera que a parceria seja renovada com a Sejuc, que a gente possa continuar o nosso trabalho de pesquisa e de extensão nesse ano. O livro será lançado dia 27 de maio, na Semana de Psicologia da UNP. Ele vai estar disponível em formato eletrônico, vai ser gratuito. Quem quiser pode baixar esse livro e vai ter o material na íntegra. Já tem o site onde ele vai estar disponível ou só no lançamento? No site da UNP, www.unp.br. Lá ele vai encontrar algum link a partir do dia 27 de maio, que eu não sei exatamente qual é o link. Tá ok, professor Rafael de Albuquerque Figueroa. Muito obrigado pelas informações, parabéns pelo trabalho. Obrigado a você e boa noite.